Agora os pandas vão cantar a musiquinha que eles ensaiaram pra apresentar pra vocês. Pode cantar. Cala a boca! Ah, você não me manda cala a boca não, hein? Gente, não foi essa música! Para de cantar essa bacharia! Ah, mas começou? Para, calife! Para de cantar! Meu Deus! Não dá pra ter civilidade desse bicho!